tá parecido com o raste de uma paca aqui o raste da paca ele é um pouco leiro o do tatu ele é um pouco mais aberto mas aqui tá pegando tá pegando tudo junto eu acho que é do tatu olha aí tá parecido mais pra raste de tatu tá os três dedos mas eu acho que tá um pouco fechado tá mais pra raste de paca olha aí tem um rastro aqui novamente três dedos mas não consegui identificar direito ainda não essa ovelha aí ó aqui ó aqui já pareceu ser mais com aí pegaram a de paca olha ali de novo que bem aqui é a passagem da paca olha aí ó olha aí tem rastro também de criação de porco olha aqui ó pegada de paca galera vamos dar uma olhada nas tocas bem aqui em cima aqui ó tá indo direto lá olha ali a casa dela pisada aqui ó quebra na barreira aqui ó toca pra ir pra dentro olha essa toca aqui galera que tá bom tá bom demais de paca vou olhando aqui tá ruim pra esperar ela ou na saída ou na entrada tem que ficar do chão não é muito bom não vou dar só uma mostradinha aqui pra vocês olha aqui ó isso é isso é rastro de paca tá trilhado trilhado mesmo não sei se tem algum tatu andando aí mas deu pra ver só rastro de paca mas tá tá um meleiro galera tá um meleiro mesmo como é que é tipo um maçapêzinho olha como fica tá bom demais galera aqui tá movimentado olha aí ó olha aí ó o quanto de rasgo aqui na barreira olha só aqui na frente galera olha aí mesmo galera como tá amassado olha só o jeito desse amassado aqui olha aqui pra cá sai pra cá pra fora olha ó o quanto de rasgo aí na barreira é ali em cima olha só como tá mesmo caramba velho que tá amassado não sei de que que é mesmo aqui galera tá mais pra tatu que tá riscado aqui a barreira aqui é fundo tá bem riscado aqui em cima na saída pra cá não sei se é paca ou se é tatu tá bom galera aqui tá bom tá bom galera tchau 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 tchau